Beleza rapaziada, hoje eu vou tá fazendo a troca dessa bomba aqui né, por essa penteia superflor, tá? Só que não vai ser somente a troca da bomba, eu vou precisar fazer aqui a troca dessa 3Wave, né? Que é essa válvula 3 posições, vocês tão vendo que tão com um pouco aqui de epóxi, né? Pra tampar um vazamento, então eu vou ter que retirar isso aqui porque não vai adiantar eu botar uma bomba nova com encanamento super velho, né? Super utilizado, já com problema, então eu vou tá instalando essa válvula aqui nova Então eu vou aqui pra ver, né? Meu timer tá funcionando, vocês podem perceber que lá dentro ele tá dando uma giradinha Vocês tão percebendo? Então tá com energia O que é que eu vou fazer? Vou desligar o switch, tá? Vou desligar todos os switches pra cortar a energia porque eu vou precisar de instalar um cabo novo, tá vendo? Tá vendo? Lá tá off, depois eu confiro tudo direitinho Eu vou tá fazendo a instalação desse cabo aqui de energia novo pra poder trocar aquele ali, tá vendo? Tá bem velho, tá bem ferrujado, então pra começar do zero Então eu vou fazer a parte do plano, que é a tubulação, tá? O encanamento, a troca da bomba e a troca daquele cabo de energia ali, beleza? E essa bomba aqui é que vai entrar Depois eu vou mostrar como é que ficou tudo pronto aí, valeu? Rapaziada, rapaziada, agora eu vou ter que botar minhas técnicas de brick aqui, né? Pra poder fazer um centrozinho pra ela aqui, né? Direitinho, de maneira que ela fique bem estabilizada Entendeu? Ela não pode ficar balançando Eu vou formar aqui um piso pra ela, né? Um piso que de maneira ela fique estabilizada Sem que fique balançando, beleza? Isso aqui é uma parte muito importante Porque se ela ficar vibrando Aí você acaba que tem problema nas tubulações, né? Então eu vou ter que cortar um brinquezinho Vou empurrar isso aqui mais pra trás Pra botar uma outra base aqui pra ficar direitinho Depois eu mostro pra vocês aí Olha, rapaziada, eu dei uma cortada na base Tá, estabilizei de maneira que não fique Juntar aqui Um pouquinho de peda, botar aqui Beleza Pronto, minha base já tá feita, toda estabilizada De maneira que ela não fique vibrando Beleza? Que é de suma importância Isso atrapalha, a bomba vai ficar vibrando Vai ficar fazendo barulho Então beleza Parte aí, pronta já Olha, rapaziada As conexões, as uniões Você tá vendo que tem uma ringzinha aqui De fácil encaixa Vou botar aqui Tá? Vou botar aqui Encaixa Beleza? Encaixado aqui, da mesma maneira que eu fiz aqui Beleza? Então essas são as uniões aí dela Fiação refeita Ó, pretinho Vermelhinho O verdinho encaixei lá embaixo Né? Tudo ali tranquilinho Botei o cabo novo Né? Tá terminando Então galera, só pra mostrar o trabalho Tá vendo? Eu fiz Retirei essa aqui Tá vendo? Muitas juntas Essas coisas todas Ó Retirei a velha Tá? Tava aí com epóxi Muitas juntas Né? Muita coisa aí Então o que que eu fiz? Substituí Tá? Botei os dois acoplamentos Já trazendo do fundo Tá? Então botei aqui Troquei essas Botei o novo Suporte da bomba Tá? Aqui Como vocês podem ver Tinha uma a mais Né? Eu falei aquela situação Então eu troquei daqui Eu peguei daqui E essa parte aqui Pra cá Né? Então eu refiz todo o plame Todo o encanamento Pra poder ficar tudo direitinho E eu não tenho nenhum estresse depois Beleza? O mais importante é você fazer o serviço bem feito Tá? Sem desespero Porque isso aqui é um trabalho que carrega pressão Então se você fizer rápido E sem atenção Não conectar direito Não colar direito Prestar atenção Eu uso cola branca Tá? Porque já tenho uma certa experiência Mas a galera que tá no começo É importante usar cola azul Que aí você marca Você vai saber que você realmente colou Porque o que eu mais encontro aqui também Pra fazer reparo É cara que vem fazer, né? Piscineiro que vem fazer Ou bombeiro que vem fazer E eles deixam de colar alguma tubulação Porque eles usam a cola branca E não presta atenção na hora de colar Beleza, rapaziada Então agora eu vou usar esses decal Que é esses stickers Pra tá demarcando aí De um lado e do outro Tá? Aonde é main drain E aonde é ralo de fundo Tá? Um lado e do outro ali Um lado é skimmer O outro lado é main drain Só que eu não tenho Uma palavra escrito skimmer ali Eu só tenho a de main drain Que é ralo de fundo Vocês tão vendo aí? Main drain Então eu vou colocar o main drain Na tubulação de ralo de fundo, né? Que é main drain em inglês Né? Então, já marquei ali O cliente já vai saber Que aquele lado ali É o ralo de fundo E agora eu não tenho Eu vou usar uma caneta Piloto, né? Vocês tão vendo aí Que eu não tenho a palavra skimmer No meu label aí No meu sticker Eu vou ter que botar ali Com essa canetinha, tá? Então com essa caneta Que a gente usa Pra escrever nas tubulações Ela é apropriada pra isso, tá? Então eu vou botar ali O S de skimmer Já ficou marcado, tá? Então já fica tudo salvo Então, galera Vocês sabem que Esses papeizinhos aí Que demarca a tubulação A gente chama de label, beleza? Fechado? Então ela já tá com Com o pré-filtro cheio Tá? Pra não dar ar Já enchi a tubulação Botei ali Agora vamos ligar, né? Então vem aqui em cima Perfeito Aí, ó Tudo funcionando perfeitamente Tá? Tudo tranquilinho Nenhum vazamento Tá? Pode olhar as tubulações Tudo direitinho Não tá funcionando Filtro Aqui tem o ring Você percebe que não tem Nenhum vazamento Isso aqui você tem que checar Logo depois que o trabalho é feito Tá? Então assim, ó Perfeito Trabalho feito Tá? Então agora É... Partir aí pra outra piscina Pra fazer outro serviço Beleza? Então, galera Aí, ó Quem viu como tava Né? Acompanhou aí o começo Então esse aí é o final Beleza? Tchau 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 Tchau